Obrigado! 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 Eu quero que o meu papo venha Eu quero que o meu papo tira pouco Depois eu quero tirar o fio Mas depois rebrar o fio Pra saber se foi Depois eu quero tirar o fio Mas depois rebrar o fio Pra saber se foi Agora eu quero que o meu papo venha Eu quero que o meu papo venha Eu quero que o meu papo venha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.